Olá, meus amores! Olha só, esse filtro vai mostrar quando eu estiver velho. Como eu vou ficar quando eu estiver velho, né? Ah, eu tô um pouco ansioso pra revelar esse efeito. Vamos ver se eu vou dar pro gasto, se eu vou estar um velho inteiraço, ou se eu vou estar no fim da picada. Vamos ver, sem filtro, realístico. Ai, Jesus, vamos lá. Um, dois, três, já. Ah, gente. Olha aí, dá pro gasto, bicha. Oh, mãe, que antes... É, vou ter umas bolsas, né? Minha pele vai estar mais maracujá de gaveta. Ah... Ué, meus lábios, vai estar a mesma coisa? Eu não vou estar com a boca assim, não? Ah, não tá tão realista, não. Eu não vou estar com a boca assim, nada pra estar com a boca assim. Não tá, não tô tão feio, não, gente. Dá pro gasto. Oxi, um coroa desse nem é pelo iPhone, meu amor. Imagina, não tô tão, não. Porque eu me pegava... Hum... Eu me pegava, você, nesse coroa de cima. Não gostei, porque a boca tá a mesma coisa. Aliás, parece eu, sem filtro. Ah, que filtro no Mequetrack, ó. Só tá branco aqui, ó. Odiei. Nota dó. Como é que vocês fazem um filtro? Falaram que a gente vai ficar velho, caído. Oxi, tá praticamente a mesma idade que eu tô hoje. Porque aqui embaixo eu tô com um filtro belíssimo. Não gostei, gente. Nota, nota pra esse aplicativo arrependimento. Eu me pegava, meu amor. Eu queria ver um velho fim de carreira. Aquele velho que tá com o pé na cova já, sabe? Caiu na cova ou não caiu na cova? Ah, um velho assim... Não senti graça. Então, não. Não aconselho vocês fazerem, tá? Tem outros filtros melhores. Ai, que velho bem cuidado. Ó, mãe, só tô com o olhinho um pouquinho caído, né? Parece que eu bebi 51 a noite toda. E é isso, gente. O que vocês acham? Comenta aí. É um filtro realístico? Ai, meu amor, melhore. Eles querem pôr filtro de todo jeito pra socar nossa goela abaixo. Nota desespero pro criador dessa porcaria. E é isso. Curte, comenta, compartilha. Nem pra ter a boca murcha. Boca de su... E aí, meu amor, melhore. E aí, meu amor, melhore.